Em 1903, como eu já falei, foi feito um grande trabalho, como que nós estamos fazendo, como que nós estamos fazendo para combater o mosquito da venda. Em 1903, no Rio de Janeiro, a Secretaria de Saúde fez o seguinte, e tratou uma campanha muito grande para combater o mosquito, que havia sido realizado no Brasil. O secretário em questão foi a Zorro Cruz, e tratou no Rio de Janeiro um combate pesado para combater o mosquito, para que a péssima amarela e a péssima não se adaptasse ao Rio de Janeiro. Essa campanha só foi, só teve termos em 1903. De forma de, em geral, adentro está controlada, se não está combatido, está controlado o nosso município. Esse ano de 2011, nós tivemos aqui 38 casos de suspeita de dente e tivemos somente 5 casos concretos. 5 casos somente contra a péssima. No ano passado, nós tivemos 44 casos de dente, esse ano somente 5 casos. O que pedimos para o mosquito é o seguinte, que o povo está se conscientizando e a equipe que tem também, que está trabalhando para a melhoria do povo. Porque vocês são nossos patrões. São vocês, seus pais, que nos pagam para trabalhar. Obrigado. 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 Obrigado.